E aí, que tal começarmos mais uma aula de língua inglesa comigo, professor Bruno? Vamos lá! Ok, nós começamos a nossa aula com a correcção da aula número 4. A gente começa a nossa aula de hoje fazendo a correção da aula 4. Lembram-se da aula 4, gente? Então, por favor, peguem aí a apostila de número 3 para que façamos a correção da aula de número 4. Quantos que é um? Então, ok, apostila 3 aí, irmãos? Perfeito! Vamos lá começar essa nossa correção. Matéria importante que nós vimos na aula passada, que é como fazer uma afirmação, como fazer uma negação e como perguntar sobre coisas que a gente faz no nosso dia a dia, perguntas e respostas no presente. Então, vamos ver aqui, ó, na nossa frase afirmativa, na nossa coluna de situações afirmativas em língua inglesa. Olha só, o que que a gente tem já aqui? Nós temos... I study history. Então, já tá aqui com study completado aí. Depois aqui, nós completamos com you study history. Completamos com study. Nós já tínhamos she studies history. Completamos com he studies history. Já tínhamos it starts at 7 o'clock. Nós completamos aqui com we study history, you study history e they study history. Qual que é a regra aí para uma afirmação? Olhe bem lá na primeira situação. I study history. Eu estudo história. Tá vendo que eu tenho study, o meu verbo, absolutamente normal. O que que é um verbo normal? Não ganhou e não perdeu nenhuma letra. Aqui, depois do you, nós completamos com study normal também. Depois do you, nós completamos com study. Depois do you, vocês completamos com study normal. E depois do you, também completamos com study absolutamente normal. Qual que é a regra? Simples. Numa afirmação, no presente, o meu verbo fica absolutamente normal depois das pessoas. I, eu, you, você ou vocês. We, nós. E vem eles e elas. Então, o nosso verbo depois dessas pessoas fica normal. Não ganha e não perde nenhuma letra. Mas, olha só agora essa situação. Eu tinha aqui, ó, she studies. E agora eu coloquei he studies. Qual que é a regra disso? Quando eu coloco um verbo na afirmação, depois de he, que é ele, de she, ela, ou it, que é ele ou ela, coisa, animal e objeto, O meu verbo tem que ganhar s no final. Ele não fica normal. Ele tem que ganhar s. Mas, aqui, o nosso verbo dá um pouquinho de trabalho. É o verbo study. É um verbo que termina em y e antes tem consoante. Então, a gente coloca s de boa no final dele? Não. Nesses casos, a gente tem que tirar o y e no lugar colocar i e s. Por isso que nós colocamos, ó, studies com i e s aqui no final. Ok? E what about making a question? E pra poder fazer uma pergunta, gente, olha só. Nós já tínhamos assim. Do I study English? Depois completamos com do you study English? Já tínhamos. Does she study English? E depois completamos aí, ó, todas essas. Com does he study English? Does it start at seven o'clock? Do we study English? Do you study English? Do they study English? Qual que é a regra? Pra poder fazer uma pergunta no presente, A gente começa a nossa pergunta usando do, duas letrinhas. Então, sempre pra poder fazer uma pergunta no presente, a gente começa com duas letrinhas, uma palavra de duas letras. Do. Mas a gente usa esse do pra todo mundo? Não. Usamos o do sempre quando a gente tem as pessoas I, eu, you, você ou vocês, we, nós, e they, eles e elas. Então, antes dessas pessoas, usamos o do. Mas agora, gente, quando a gente tem essas pessoas, she, que é ela, mulher, he, que é ele, homem, it, que é ele ou ela, coisa, animal e objeto, pra essas pessoas usamos o do pra fazer a pergunta? Não. Usamos a palavra das. São as únicas exceções para as quais a gente não usa do. A gente acaba usando o das. Pra she, he, it. Usamos o das. Ok? And what about to give a negative answer? E pra poder dar uma resposta negativa, olha só como é que nós fizemos. Nós já tínhamos assim. I don't. Depois nós completamos aqui, ó, com You don't. She doesn't. He doesn't. Nós já tínhamos It doesn't. Completamos com We don't. You don't. E they don't. Lembrando que aqui a gente está negando. Nós estamos negando, dizendo, não, que eu não faço tal coisa. Você não faz tal coisa. Mas qual que é a regra? É assim. Quando nós temos as pessoas I, eu, you, você ou vocês, we, nós, e they, que é eles e elas, pra essas pessoas, pra poder dizer não, depois delas nós colocamos o don't, que é o meu não que eu uso pra essas pessoas. Usamos o don't pra I, you, we e they. Mas quando a gente tem aqui aquelas três palavrinhas que nos dão um pouquinho de trabalho, como she, he, it, aí nós não usamos o don't. Usamos o doesn't pra poder dizer não. Usamos o doesn't pra poder negar. Essa é a grande diferença. Ok? Esse, não é fácil, não é, galera? Agora é só estudar de montão pra gente não esquecer uma vez que isso é grande, de grande importância. Alright. Here we have questions about what time we do something. Aqui nós temos algo pra poder treinar. Perguntas que querem saber a que horas a gente faz alguma coisa. Por isso, que o nome do exercício é esse, ó. What do I do every day? O que eu faço todos os dias? O que eu faço no dia a dia? Tudo pergunta querendo saber a que horas. E são respostas muito particulares, muito pessoais. Que tem uma dicasinha aqui que eu até fiz alguns exemplos pra poder mostrar essas dicas de horários. Olha só. Na primeira. What time do you wake up? Então, a que horas você faz o quê? Wake up. O que é wake up? De acordo com a nossa tabela, isso, wake up, é acordar. Aí coloquei aqui como sugestão, porque podem ser várias respostas, porque varia de pessoa pra pessoa. Eu coloquei como sugestão at 6 a.m. às 6 horas da manhã. Mas como é que eu sei que é da manhã? Simples. Por causa desse a.m. Esse a.m. Esse a.m. refere-se a todo o horário antes do meio-dia. Antes do meio-dia, nós temos o horário da manhã. Então, a.m. refere-se ao horário da manhã. Agora, eu coloquei aqui mais dois exemplos pra poder diferenciar essa situação de horário. Olha só. What time do you do your homework? A que horas? Você faz a sua tarefa, o seu dever de casa. Coloquei como sugestão de horário, que podem ser vários, vocês podem colocar outros horários aí. Coloquei at 3 p.m. Às 3 da tarde. Mas como é que eu sei que é 3 da tarde? Por causa desse p.m. Esse p.m. p.m. refere-se aos horários passados do meio-dia, depois do meio-dia. Depois do meio-dia, nós temos que horários? Os horários da tarde e os horários da noite. Porque eles não contam 13, 14, 15 horas, não. Eles diferenciam usando a.m., horários da manhã, e p.m., horários da tarde e da noite. Olha só o outro exemplo. What time do you have the dinner? A que horas você janta? Coloquei a sugestão de horário. Podem ser respostas diferentes. At 7 p.m. Às 7 da noite. Então, p.m. nos dá ideia dos horários da tarde e da noite. Easy, isn't it? Fácil, não é, galera? All right. Giving a continuation, then. Dando continuação, meu povo. Ok. Neste exercício, nós tínhamos que completar a lacuna dessa tirinha usando o do ou does. Lembra bem. O do usamos para fazer pergunta para I, you, we e they. Para o resto, para reencher it, usamos o quê? Does. A nossa pergunta tem you like her. Você gosta dela? Eu tenho aqui, ó, a pessoa you. Para o you, o que eu uso para fazer a perguntinha no presente? Uso do ou uso does? Uso do. Por isso, que completamos aí com do. Easy. Right. Let's go. Aqui, na B, choose the best answer, em que a gente escolhe a melhor resposta. Na primeira, ficou assim, we don't work on weekend. Nós não trabalhamos no final de semana. Muito bem. Quando nós temos o we, usamos o don't. Esse doesn't é só para poder negar para he, she, it, ou quando eu tenho uma pessoa. Aí usamos o doesn't, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Olha só. Aqui, nós completamos com they, don't, play volleyball. Eles não jogam vôleibol. Eles não jogam vôleibol. Completamos com don't. Lembrando que o doesn't é só para he, she, it, ou quando temos um nome de pessoa. Agora, finalmente, nós temos aqui Peter doesn't work here. Peter não trabalha aqui. Lembra bem, eu tenho doesn't, que é o meu único não do presente, que eu uso para quem? Para he, she, it, ou quando eu tenho o nome de uma pessoa. Nesse caso, eu tenho o nome de uma pessoa aqui, o Peter. Por isso que a gente usa doesn't. All right? Easy, isn't it? Fácil, não é, galera? Ok, giving the calculation, then. Continuando, então. Ok, now, we begin class number five. Agora, a gente começa a aula de número cinco, aula gostosa, aula simples. Aula também de grande conscientização e aula também diferente, é uma aula de ciências, só que em inglês. Vocês vão perceber o porquê. Portanto, galera, tenham aí em mãos a apostila de número quatro para que a gente possa fazer essa aula cinco. Então, peguem aí a apostila quatro. Ok? Let's go. Ok. First of all, we discuss about a beginning eating habits. Olha só, a gente começa aqui fazendo uma discussão, uma discussão de aquecimento sobre esse tema, eating habits, porque é o tema de nossa lição. Eating habits, que significa hábitos alimentares. Eu confesso, é uma aula, é uma lição apetitosa, apetitosa. E também aí traz alguns conceitos de o que comer de uma maneira adequada de como distribuir bem uma alimentação. We start here by having three questions. Nós começamos aqui como aquecimento respondendo três perguntinhas. Olha só. What food do you eat frequently? Que comida, que alimento vocês comem frequentemente? What food do you like? De que comida vocês gostam? And finally, what food don't you like? De que comida vocês não gostam? So, all the answers will be personal. Todas as respostas vão ser, na realidade, bem pessoais, porque uma opinião pode variar de pessoa para pessoa. Alright? OK, em número 2, we have something very, very famous to be analyzed done here. Nós temos aqui uma situação muito famosa a ser analisada, que é a famosa food period, que eu quero que vocês descubram aí, sozinhos, analisando bem. Essa food period é bastante utilizada por médicos, pessoas da área da saúde, para poder conscientizar pessoas a respeito de alimentação. Mas por quê? O que tem a ver uma food period com essa história toda de alimento? Vocês vão descobrir dentro desse texto, pois é muito simples. Dica para entender um texto em língua inglesa para não assustar. Quando vocês forem ler o texto, observem bem. Observem com grande coração aí a presença de palavras que vocês já conhecem. E também vejam se o texto traz alguma palavra parecida com o português. Prestem muita atenção nisso. E observem bem se o texto é acompanhado por alguma imagem. E tenta perceber o que essa imagem tem a ver com o texto. Ou o que o texto tem a ver com a imagem. Olha só o que nós temos no texto. Vão descobrindo aí. The food period is a triangle divided into sections which represent different food groups. we need to incorporate food in right amounts from each section daily into our diet in order to have a healthy and balanced diet. see the following image for the food pyramid and how its sections represent different food groups. Analisando bem então aí aquilo que vocês já conhecem, as palavras que são parecidas com o português, essas dicasinhas que eu dei mais ou menos a vocês e vendo o que essas informações aqui tem a ver com essa pirâmide. façam uso também de bons dicionários e bons tradutores para uma boa descoberta de novas palavras. Isso ajuda de montão. Agora, dando mais dicas, vamos resolver aqui alguns exemplos de exercícios. And you are going to give the continuation e vocês vão dar continuidade. Olha só. Here we have right T for true or F false according to the text. Aqui a gente escreve se essas frases são verdadeiras ou se elas são falsas de acordo com o texto. Vamos ver as duas primeiras. Então, T para aquilo que é verdadeiro e F para aquilo que é falso. Olha só. The food pyramid is a way to show people how much and what kind of food to eat. Vou traduzir mais ou menos para vocês, dando só dicas. Essa food pyramid que eu quero que vocês descubram o que ela é é um jeito, é uma maneira de mostrar às pessoas sobre o quanto e que tipo de comida comer. Então, essa pirâmide aí é uma pirâmide mas é uma pirâmide do que? Uma pirâmide de food que eu quero que vocês descubram. é um jeito de mostrar às pessoas sobre o quanto e o que tipo de comida as pessoas devem comer. Será que é isso mesmo? Isso é T true ou é false? Isso é verdadeiro ou é falso? E aqui, mais uma dica fazendo esse exemplozinho. The text is about geometry. Muito bem. Esse texto aí é a respeito de geometria. Será que é o assunto principal aí do texto é geometria? Será que esse texto aí ele não está usando uma forma geométrica para poder explicar, conscientizar a respeito de uma outra coisa? Analise bem o quanto que isso é verdadeiro ou o quanto que isso é falso. Analise de coração o texto. É um texto bastante interessante e simples também. Alright? So, class, that's the end of one more class. Aqui chega o final de mais uma aula. I hope you have enjoyed as well as learn a lot. Espero que vocês tenham aprendido de montão, que tenham gostado também de montão. All the best for you, tudo de bom a vocês and very special studies. Tudo de bom a vocês e muito bons estudos. Goodbye. Bye.